Deixa eu ver a sensação disso aqui ó Faz o mi Faz o mi, faz o mi caralho Faz o mi filha da puta Chega um tarde aí, sou eu que recebo o povo De entrada mexidão, vamos de pão com ovo Para o prato principal, vai selvagem ou presidente E depois de meia hora, vem aguentar ficar com a gente Depois pela manhã, só pra começar de novo Faz careta, fecha o olho, engole, chá de bobo Essa coisa de queijê, isso vai ficar marcado Em corações todos, isso já tá tatuado São seis anos de amizade que vão pelos ares Então como não lembrar do meu mano se genear Agora as lembranças, quem curte fica pelado Homenagem a quem chega no irmãozinho salgado Pula pelos fartos, o mais rápido entre tantos Homenagem papo a légua, pro nóia, manuel campo Dupla mais bonita, que só diz pegar gostosa Eu vou sempre me lembrar do silveiro e do feitório Gordo, mas tesudo, com o pino e o caracol Chega e pago no uruguai, mandando seu espanhol Show tudo da hora, chegue mais perto pra ver Sou amigo de verdade, tá no queijo e do rolê Sou amigo de verdade, tá no queijo e do rolê Sou amigo de verdade, tá no queijo e do rolê Quem é que vai lembrar tudo que nós passamos Só para recordar, quer ser feliz por dois anos E no final acertar, qualquer que forem os enganos Quem é que vai perdoar Sou amigo de verdade, tá no queijo e do rolê Sou amigo de verdade, tá no queijo e do rolê Não importa qual é fixe, é feio ou tem dinheiro Nós vamos te zoar, não adianta ficar cabreiro Nós não temos só uma vila, nós temos o mundo inteiro Nós vamos de Curitiba, direto pra Juazeiro Então se tu quer dar risada, deixar o clima mais leve Conte até 20 pra cada PT do Kelvin Chega aí Sidão, cumprimentos manaê O cara apelidado, caracudo, sem Moto G Até ganhei um Nokia, mas não é a mesma coisa Quem sabe algum dia o vento leve pra você Que as pessoas, né?! Que as pessoas, né?! Quem é que vai lembrar Tudo que nós passamos Só para recordar Que é ser feliz por dois anos E no final aceitar O que é que forem os enganos Quem é que vai perdoar Só amigos de verdade tá no QG do rolê Só amigos de verdade tá no QG do rolê Quem é que vai lembrar Tudo que nós passamos Só para recordar Que é ser feliz por dois anos E no final aceitar O que é que sejam os enganos Quem é que vai perdoar Só amigos de verdade tá no QG do rolê Só amigos de verdade tá no QG do rolê Tchau Tchau Tchau